Na plataforma tem de tudo o louco, lazinho com você, de tudo vai mostrar o pouco. Tem pinturas, tem músicas, tem poesias, tem homens, tem crianças, tem mulheres e tem gurias. É sensacional, tem esporte radical, tem dublagem, tem cartonagem, é um festival. A cartomante, Romeu, vai fazer a história que você escreveu, sua mudança no tempo e deixa o vento. E naquele instante, seus momentos mais importantes. Vai ter até dança do ginga lelê e leu ela dançando com você. Vai empolgar até a vovó, vai aparecer de tudo, sem pena e sem dó. São coisas para chorar e para sorrir. E o povo vai se divertir. E a gente vai se animar quando ver o sonho de alguém se realizar. Corre lá, senta no sofá, liga a TV. Para ver tudo isso acontecer no lazinho com você. E a gente vai se animar quando ver o sonho de alguém se realizar.